Salve, salve! Saudações ventas, olha só o que entrou aí pra fila, certo? E o cliente, ele quer saber se ele está cabacinho, né? É um equipamento que ele ganhou de um amigo dele de infância, que ele conheceu desde a primeira série, ok? E eles se encontraram depois de 50 anos, né? Um equipamento muito utilizado, foi muito usado na juventude desse rapaz, né? E depois foi encostado e esse rapaz que eu estou falando é o Alberto de Fortaleza Você lembra do Alberto? Daquele amplificadorzinho de Dynacor, que eu fiz, classe A, dando quase 40 watts por saída em cada canal Classe A é um sistema bem diferente, né? Como eles conseguiram extrair potência num sistema classe A de acoplamento por capacitor Pô, interessante o sistema deles, só que ele aquece um pouco, né? Normal, pro tipo de arquitetura, né? Aí ele ficou tão feliz e veio pegar e me trouxe esse gravador de rolo Que a gente vai ver de perto, né? O tempo quando for a hora propícia de pegar nesse gravador Vamos dar uma olhada nas ventosas, tá? Pra vocês verem que esse daqui foi o primeiro gravador lançado na CAI, tá? Esse gravador tem essas ventosas Geralmente é bom a gente sempre dar uma hidratada Porque ele costuma rachar com o tempo Você bota o rolo aqui e pega a ventosa Ele não tem o sistema, aquele sistema de engate rápido Você puxa aqui uma ventosa pra pegar no rolo, tá? Então aqui, esse é um ponto Ele veio completo, veio com a bucha, né? Essa bucha aqui é pra diferenciar Se você vai escutar uma música É um rolo de 7 polegadas Certo? De 7 polegadas Sim, o rolo é de 7 Mas, ou seja, a velocidade de fita 7, 1 e oitavo, né? Que é a velocidade Ou 3, 3 quartos 7, 1 oitavo Ou 3, 3 quarto Certo? Essa é a velocidade de fita Tá? Vamos dar uma olhada aqui Mais de perto Eu vejo aqui faltando o conector O cliente pediu pra dar uma Uma pintada aqui, né? Uma pintadinha A gente... Claro que isso daqui não precisa de muito Uma coisa muito especial Mas você pega uma lixa aqui 600 e vem aumentando, né? No máximo 1500 Pra tirar bastante essa pintura Aí, claro, que tem que tomar cuidado Porque ele tem uns detalhes aqui Esse detalhe aqui Não precisa lixar aqui dentro Você pode até pintar com um pincelzinho fininho, né? Você pinta aqui dentro Aqui nas bordas É a cor do antimônio, né? E isso daqui você lixa mesmo Pra ficar a cor do prata E aos lados Você tira essa pintura aqui Você pode até usar Descapante Ou o famoso Pintoff, né? Aí você tira essa pintura toda E dá uma camada de tinta nova Uma coisa Pra vocês que pintam Os seus aparelhos Não pinta, pelo amor de Deus Com pintura a brilho Óleo Utiliza sempre fosco Por que fosco? Porque fosco Ele realmente Você consegue diminuir As imperfeições E o brilho Ele realmente realça as falhas Então vamos que vamos Eu vou aqui abrir Vou botar o deck aqui do lado E vamos dar uma olhada Pra ver como está A gente pode ver aqui Como está o cabeçote O cabeçote está um pouco sujo O que pode ser feito É um polimento Tá? Um polimento Mas eu tenho que olhar E analisar esse cabeçote De perto Pra ver se ele não está Com vala Ok? Porque esse gravador Ele foi muito utilizado No passado, né? A gente já logo vê Os sinais da idade No rolopressor Conhecido também como Pitroller Tá? Ele está todo Todo mesmo Talvez eu ter que entrar Em contato com o Rubessu Né? Um rapaz lá no Mercado Livre Que vende esses rolopressor Né? Pedi pra ele Me desbloquear Porque Ele do nada Me bloqueou Né? Vai entender A cabeça das pessoas Né? Cada cabeça Uma sentença Né? Falando sobre o H2 Né? Eu Comprei outro VU Né? Com o seu Manuel Né? Manuel E ele falou Pô Augusto Eu curto Os teus trabalhos Sou teu fã O vendedor Falar isso Cara A gente fica muito honrado Entende? O cara Para reconhecer E Você entra no Mercado Livre Aí logo logo A pessoa vê lá A G Eletrônica Ou Vê o Augusto Logo reconhece Ah! Você é o cara Do YouTube? Falou exatamente Então É muito Muito Gratific É É muito gratificante Né? Você entrar Comprar as coisas As pessoas Estão sabendo Que é o teu fã Entende? Então Mandar um abraço Para Manuel Tá? Manuel Que é o vendedor Lá dos VUs Da Gradiente Então gente É... Comprei Novamente Mais um Não foi o que Tinha dado defeito O outro do cliente O cliente já depositou Já comprei Estou esperando chegar Né? Para restaurar lá O outro H2 Né? Mas é muito Muito Gratificante Ok? Muito gratificante Bom Vamos abrir aqui O gravador A abertura Desse gravador É feito Com esses Quatro Parafusos Traseiros Né? É tão Antigo Mas é tão Antigo Que A A A A A Os pezinhos Eles Se fundiram Com O A caixa De madeira Eu disse Para o cliente Olha A gente vai ver Esse lance De cabeçote Se precisa Ou não Se está Muito Rebaixado Ou não Porque Quatro mil IDS Esse tipo De gravador Que foi um Dos primeiros Né? Eles são De permalói Cabeçote Permalói Então Esse tipo De chassis Eu ainda tenho Aqui Eu comprei Há muito Tempo Atrás Até Tinha um amigo Falecido Que me Vendeu Tá? Então Carlinhos Alberto Esteja em Bom lugar Aí comprei Dele Ele Tava Paquerando Eu tinha um GX4000 Ele Tava Paquerando Ah August Quando for Vender Você me Avisa E aí Foi até Mesmo Um dia Antes Do falecimento Dele Ele esteve Aqui na Gira Né? Ele falou Comigo Né? Como amigo Sempre Diz pro outro Amigo Ó Cuida da tua Saúde E coisa E tal E papapá Aí no dia Seguinte Descobri Que ele tinha Falecido Fiquei até Meio Preocupado Bom Estamos Fazendo Uma Estamos Estamos Não Estamos Fazendo Eu não sou Pasquale Né? Mas Podemos Ver aqui Ó O Capstan Chega Até Brilhar Capacitorzinho Do motor A gente Testa Geralmente Ele não Costuma Dar Problema Mas A gente Troca Por Precaução Eu já Vi Pessoas Perdendo Esse motor Por bobeira Ah Mas O Capacitor Tá Bom Aí Começa A usar Ele Entra Em curto Queima A bobina De campo Tá? E Esse daqui É um Tipo De capacitor De Polipropileno Né? Ele Costuma Entrar Em curto A pessoa Pode ser Tão Ter tanta Sorte Que Pode Dar Problema Vamos Abrir Aqui Nossa Meu Deus Deixa eu pegar uma chave de boca Aqui Que Tá Brabo Isso Aqui Tá Não Nem Isso É É É Mais Área Caraca Esse É Um Tipo De Parafuso Porca Né? Porca Aqui Ó Daqui Ó Esse tipo De porquinha Aqui Não precisa De tanta Força Não Tá Pessoal Isso Daqui É Só A Janelinha A Janelinha De Janelinha Isso É A proteção Contra Interperes Né? Contra Interferências Então Essa Proteção Não Precisa Levar Toda Essa Pressão Né? Mas Me parece Como Isso Tá Tão Apertado Alguém Já Andou Por Aqui Então A gente Vai Dar Uma Olhada Se Já Houve Intervenção Eletrônica Caraca A porca Parece Até Enjambrada Ele reclamava Que tava tocando Um canal Tava mais baixo Que o outro Se Se é isso Mesmo É bem Bem provável Por quê? Tá vendo Aqui O stream Port Estão Alinhados Eles Ficam Alinhados Praticamente Tipo Trinta Porcento Fica Meio Quebrado Aqui Esse Daqui Tá Quebrado Sendo Que Esse Daqui Tá Mais Alto Tá Mais Excitado Que Esse Daqui Né? Dentro Do Recapeamento Mas Olhando A Placa E Mandeira Geral Não Tem Nada Aqui Que Foi Mexido Né? Eu falo Assim Que Às Vezes O Curioso Olha Fala Assim Ó Que Fenda Bonitinha Vou Rodar Isso E Nem Se Liga Que É Um Trimpote Aí Ferra Tudo Né? Então Tá Aqui Ok Vamos Ok Meus Amigos É É É É As Primeiras Impressões Né? Do Akai 4000 4000 DS Né? Que Entrou Aí Pra Manutenção E Recape Né? Bom Povo Com Equipamento Montado Não Posso Esquecer Aqui Que O cliente Também Deixou Isso Daqui Que É O Red Demagnetize H AH6 Eu Tenho AH9 Só Que Está Perdido Dentro Do Laboratório Porque Sabe Onde Eu Botei Esse Desmagnetizador Né? Então Eu Já Fiz Uma Limpeza Porque Estava Meio Engordurado Estava Meio Pegajoso Né? Funciona Do Seguinte Modo Aqui Né? Você Tem Que Tem Um Botão Zinho Sempre Os Desmagnetizadores Tem Um Botão Zinho Né? Então Você Aperta Ele Liga Você Vem De Longe Trazendo Passa Aí Com Ele Ligado Você Passa Em Volta Passa É De Preferência Não Encoste Nada Você Só Tirar Mesmo O Excesso De Magnetismo Né? Perto Das Cabeças Tudo Bonitinho Mas Não Desliga Tá Se Ele Vai Aquecendo Não Tem Problema Mas Que Seja Esse Processo Rápido Tá Então Você Passa Tudo Em Volta Porque Pra Ele Realmente Desmagnetizar Depois Que Ele Desmagnetizou Você Vai Distanciando Né? Aí Você Desliga Aí Você Desmagnetizou Então Então Cliente Deixou Aí O Magnetizador Dele Claro Que Vou Desmagnetizar Agora Qual Período Tá Nas Vias Normais Nas Vias Normais Você Desmagnetiza Isso A Cada 20 Horas Cada 20 Horas Ou A cada Vez Que Você For Fazer Uma Gravação Em Áudio Numa Fita Nova Você Desmagnetiza Porque Quando Ele Está Magnetizado A Gravação Se Perde Fica Abafado Fica Com Mais Ruído Do Que Música Não Fica Legal Tá Não Fica Legal Então É Isso Ele Deixou Aqui Ali A gente Vai Testar Nele E Se Tiver Uma Oportunidade A gente Testa Em Outro Também Ele Falou Não Augusto Quando Tiver Aí Você Pode Até Usar Em Outros Aí A gente Faz Esse Teste Como Desmagnetizar Certo Essas Aí São As primeiras Impressões Não Só Externas Como Interna Desse Gravador 4000 DS Um Dos Primeiros Carro-Chefe Da Akai Ok Pessoal A G Vintage Eletrônica Onde Seu Vintage É Estrela Principal Agradece A sua Visualização Um Bom Natal E Um Próspero 2020 Valeu Pessoal Tau 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 Obrigado.